Música Bom galera do Youtube, olha só, vou ensinar para vocês um método bem simples que eu uso Como bloquear as propagandas do Youtube, um método bem simples É na verdade uma extensão, vamos lá, você vai entrar na loja do Google, Google Web Store Você vai clicar aqui na pesquisa bloqueador, vamos ver aqui Carregando Bom, eu uso o Adblock no meu navegador É ruim você assistir um vídeo no Youtube, um filme, um clipe, enfim Um vídeo do Youtube, entrar naquelas propagandas chatas E automaticamente também acontece do vídeo pausar automaticamente e entrar na propaganda Enfim, então vamos usar esse método aqui bem simples Que é uma extensão, que não vai pesar no seu navegador, não vai causar nenhum problema Pelo contrário, vai facilitar aí a sua vida Beleza? Bom, vou ficando por aqui Jota Júnior Se inscreva em meu canal Dê um clique ali no like E curta esse vídeo, beleza? Até a próxima E até a próxima